Fiz a minha... Tô fazendo uma estratégia que eu tô usando, eu acho que talvez possa ajudar vocês aqui dentro da masmova. Principalmente pra galera que tá usando Aspen, né? Então é isso aí, galera. Eu tô usando o meu Aspenzinho com uma estratégia muito boa pra mostrar pra vocês. E eu tô pertíssimo de chegar no 100 aqui. Eu experimentei Melódica e troca de alguns artefatos ou algo do tipo. Fiz alguns experimentos. O Cetro é muito bom, só que depende muito de quem a gente vai enfrentar aqui. Eu tinha muita dificuldade quando eu pego a Amenha. E às vezes eu tinha dificuldade quando eu pegava aquela galera de controle. Então, tipo assim, como não dá pra mudar as habilidades lá... Por exemplo, agora eu tô levando remoção de controle. Então meu medo é a galera que me deixa marca. Porque eu tenho remoção de controle comigo. Então quando eu pego o Sherlock ali, por exemplo, eu até não fico tão assustado. Mas quando vem uma Amenha que deixa marcação em mim, aí eu fico meio preocupado. Então tem isso, né? Às vezes eu levo remoção de marca lá. E quando eu levava remoção de marca lá, quando vinha alguém que me controlava, eu ficava meio preocupado. Então dava mesmo pra entender a dificuldade, né? Não dá pra saber quem que a gente vai enfrentar aqui e em qual purgatório, né? Então eu ficava nessa. Levo remoção de marca, levo remoção de controle. E aí ficava, tem que ficar esperto nas equipes. O que que eu fiz agora, recente? Eu vim fazendo purgatório. E aí quando eu chegar no monte, por exemplo, nessa wave aqui, né? No purgatório, né? Enfrentando essa equipe. Se eu perdesse, aí eu decorava. Cara, eu perdi nessa equipe aqui, assim, assim. Quando eu enfrentar ela, aí em vez de eu usar o Aspen, eu vou jogar uma Halora. Aí a Halora vai, tira um pouco de sangue deles. E aí sim o Aspen vinha e ganhava. Entendeu? Tava usando os meus outros três heróis aqui como suicidas, kamikazes. Eles vinham, enfrentavam e tiravam um pouco de sangue. Só que cheguei na 98 e não dá mais, né? Então a gente vai ver aí se eu consigo chegar na 100. A minha barra de energia tá cheia. O meu Aspen tá aqui, tá tudo bonitão. E a gente vai enfrentar agora, ó, 4 e tem uma Vessa. Então não é legal. Vai ter escudo essa galera. Quando ele morrer, ele vai aumentar o dano. Cara, vai ser bem chato essa wavezinha. Mas quem sabe a gente consegue passar e chegar na 100, né? Ó, como vocês podem ver, a Vessa tá mais rápida que eu. Mas, ó, a gente passou, né? A gente conseguiu passar. Então a gente vai agora enfrentar o 99. O 99 tem uma pene, ó. Então eu não tô com a barra de energia cheia. Posso sim encher a barra de energia, ó. Aí eu encho a barra de energia porque eu tô próximo ao 100, né? Não posso desperdiçar a oportunidade de usar a barra de energia. Consegui ser mais rápido que a equipe inimiga. Barra de energia cheia, mesmo levando o Cetro. Então é vitória. Então tem essa estratégia também de aproveitar as barras de energia aqui, ó. Pra utilizar logo a habilidade ativa de primeira. A gente vai enfrentar aqui duas pênis. Eu também vou com a barra de energia cheia, que eu não quero arriscar. E a gente vai tentar enfrentar as duas pênis agora. Duas pênis são chatas, tá? Ô, conseguimos. Terminei o Purgatório com vocês. O Purgatório 100. Então agora sim, tô no 101. Então eu vou aproveitar e mostrar pra vocês qual foi a minha estratégia. Pra chegar aqui, como é que foi que eu buildei as habilidades dele. Eu tô levando o Cetro de Rui. Tô levando o completinho aqui. E tô levando pedra de dano crítico, crítico e ataque. O que eu tô fazendo é tentar buscar velocidade. Que como vocês viram, às vezes eu chego a pegar heróis mais rápido que eu. A Vessa tava mais rápida do que eu. Então eu busquei essa velocidade aqui dentro aqui das habilidades. Outra situação. Eu cheguei a levar a remoção de marca. Eu gostei de levar a remoção de marca. Toda vez que eu ia enfrentar alguma Amenhah ali. Ou qualquer herói que desse marcação. Eu ficava despreocupado por causa da remoção de marca. Só que toda vez tinha heróis que me controlavam. Então eu ficava muito na dúvida em qual dessas duas habilidades levar. Dessa vez eu optei por levar a remoção de controle. E enfrentei poucas Amenhahs ali pela frente. As Amenhahs é as que mais me dão trabalho com marcação. Como eu disse, tô levando o Speed. Pra tentar deixar ele mais rápido do que a equipe inimiga. E aqui eu cheguei a levar também um Gobel equilibrado. Eu achei até interessante. Restaura bastante o HP. Mas não há necessidade. Porque às vezes quando o teu sangue tá pequeno. Essa barreira de escudo da vontade flexível me salvava. Então ficava nós dois com sangue bem pequeno. A vontade flexível me salvava pra mim passar. Então eu prefiro levar a vontade flexível. E aqui eu prefiro levar também o Abrigo. Essa redução de crítico me ajudou muito aqui. Eu acho que o meu Aspen tem ataque suficiente. Pelo fato de ser uma cópia boa. Então o Abrigo aqui ainda me deu uma resistência a crítico. Então essas foram as habilidades. A estratégia que eu usei aqui pra chegar no Purgatório 100. Aqui eu tô levando dano crítico, pontaria e dano santo. Tá bom? Dano crítico, pontaria e dano santo. É o que eu tô levando aqui. Os demais heróis, como eu falei, eram usados nas Waves que eu anotava. Essa aqui foi a que eu perdi na Masmorra Passado. Então já que eu perdi nessa Masmorra Passado com essa. Agora eu vou jogar primeiro uma Halora. A Halora vai, tira um pouco de sangue. E aí depois o Aspen vinha. Agora ó, eu não tenho mais como fazer isso. E eu só tenho um de barra de energia. Né? São quatro heróis aqui, todos no nível 500. Mas eu acho que a gente passa com um Aspen. Então quando eu olho a equipe que eu vejo que eu consigo passar. Esse aqui são quatro assassinos. Eu não tenho barra de energia, mas a gente consegue passar. Então quando eu ver ali uma Amenha, é a hora que eu fico meio preocupado. Aqui eu tenho um pouco de preocupação com a Penny. Mas a gente conseguiu passar com a barra de energia cheia lá. Lembra? Acho que não vai precisar de barra de energia aqui. Eu só tava assustado por causa... Não. Acabei de perder, ó. Então viu a Wave que tem quatro Penny? Ou que tem quatro e usa Penny? Ó, eu não consegui passar. E eu nem assisti a batalha. Isso foi ruim. O certo era eu ter assistido a batalha pra ver o que foi que aconteceu. Mas se eu tivesse utilizado aqui esse potezinho roxo e enchido a minha barra de energia, a gente tinha passado. Porque da vez passada a gente passou assim. Então eu consegui chegar no Purgatório 104. A minha próxima equipe aqui ia ser de Sherlock. E eu ia estar de boa, bem despreocupado. Porque eu levei remoção de controle junto com o Aspen. É, eu acho que deu pra entender mais ou menos como é que eu fiz pra chegar, passar do Purgatório 100, né? Como é que foi a minha estratégia. Espero que vocês tenham entendido, né? Joga os outros heróis ali pra tirar um pouco de dano toda vez que vocês estiverem com dificuldade em alguma equipe. É isso aí, galera. Brigadão por ter me assistido aí. Tá aí o Aspen na tela pra vocês verem a quantidade de ataque, velocidade e vida dele. E essa foi a estratégia que eu usei pra chegar no 100. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho